O que ele está vestido, revestido, divertido no poder, braços de ver É bonito, é bonito, é bonito, é bonito, é bonito e não tem entregas a mão É bonito e não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem a mão Não tem almeida, não tem a mão E até o fim, mesmo quando não tem jeito, não, cruzá-lo sem caminho, sem vez de só dar fé. E esse teu coração não concorda, não se entrega, não recua, não desiste, não olha a batalha. E esse teu coração não concorda, não se entrega, não recua, não desiste, não olha a batalha. É o cunho, vai, sempre sem danço, não está aí na cara do inimigo, o que faz? Porque ele está mentindo, revestindo, revestindo o poder, o trato, o incêndio. E esse é o coração, não conforma, não lidera, não recua, não resiste, não olha pra trás. É o cunho, vai, sempre sem danço, não está aí na cara do inimigo, o que faz? Porque ele está mentindo, revestindo, revestindo o poder, o trato, o incêndio.